Do Paulo Branco, vou falar sobre a boia vazada. Eu indico a boia vazada para todos os pacientes de tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. A boia vazada é lembrada só após cirurgia. Não! Mesmo pacientes que tenham doença hemorroidária no dia a dia, podem usar a boia vazada, o âncio fica em suspensão. Muita proctite, muita dermatite, muito tempo sentado, muito calor, muita umidade, muito fungo. Muita infecção de bactérias oportunistas, que vivem na superfície saprófica. Saprófica, de maneira saprófica, na superfície escrutânea. Então olha só a boia vazada bacana, hemorroidas naquela fase aguda. Usa a boia vazada, a boia vazada só tem um problema. O cara trabalha no setor público, empresa, ele tem vergonha, isso aí rola. Tá na hora de fazer uma boia vazada um pouco diferente. Um pouco diferente. Então, proctite, inflamação do ânus. A proctite 60 em cima do ânus, muito calor. Às vezes a proctite piora, é por infecção, é por bactéria. A boia vazada protese. Fissura anal, você tem aquele processo inflamatório da fissura. Fissura posterior, 60 vezes grande, peso. Cicatrização de feridas cirúrgicas. O avasada é bacana. A ferida cirúrgica tem quatro fases. Naquela fase de granulação, que o fibroblastro está colocando tijolinho por tijolinho para a ferida cicatrizar. Você pode comprimir, dificultar essa chegada de fibroblastros para cicatrização da ferida cirúrgica. Você fica sentado em cima de uma região, dando isquemia, uma região que já é infectada por bactéria das fezes, contaminada. Então, a boia vazada, eu acho um benefício muito grande. Não tenha vergonha de usar a boia vazada. Viu, Carla? Olha a Carla aqui. A Carla tinha vergonha de usar a boia vazada no serviço dela. Passou a usar. Benefício muito grande, se bem indicado. É um tratamento bacana mesmo, barato. E que resolve, acelera a cicatrização, desinflama feridas, evita isquemia, melhora a oxigenação. Só tem vantagem a boia vazada. Desvantagem é o constrangimento, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco. Canal de vídeos com mais de mil vídeos. Na minha conta, 1.300. Na do YouTube, 1.100. Esse canal de vídeo, que é ler, que é conteúdo escrito, vai no meu site, drpaulobranco.com.br. Ninguém faz mais site, ninguém escreve mais nada. É só uma página, um site com endereço, comercial, telefone e pronto. Lá não. Lá tem artigos inscritos mesmo, com fotos, figuras, bem editadas, bacana. Drpaulobranco.com.br, redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, arroba proctologista. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.